fala galinha seja bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai jogar aqui super suiz e foi inspirado pela among os que eu joguei há dois anos seguida não tava gravando vídeo né só para explicar um detalhe e olha só apetando em configurações isso é novo idioma som gráficos chat rápido privacidade e código né apetando aqui gráficos som como que eu a gente aqui para diminuir para gravar vídeo de boa efeitos sonoro alto em gráfico deixar vou deixar alto e aqui recomendado para médio né como os anteriores vai estar aqui alto para saber como como que é lá de dentro personalizado e a essa são são pessoas que estão jogando em agora casual oficina grupo popular um novo grupo 1 e 2 casual vão apertar aqui casual esse aqui é nova todas as identidades dupla esquadrão liga liga do impostor esconde esconde essa nova e identidades aleatórias do outro somente e chamar uma é chamar uma pessoa né todo mundo sabe que alguém tá jogando não tá bom vamos lá começar tá legal eu falei que não dentro da nave e a gente tá bom Droga, que impostor Sua identidade de possui Matos tripulantes ou sabote Festa de abóbora Caraca, isso é novo Todas as identidades estão aqui Agente Tripulante Tá bom, vamos saber Fica aqui Inerir Ou aqui essa sala Sai daqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui No manto apetou o skipper Não tem nada a ver Todos votaram Fecha as portas O sapotivo O dispositivo Pode ajudar E criar A poderidade de matança Caraca Sapotar Quer dizer que Tu vai fechar Aqui Ah, chatinha Até logo essa chatinha Depois Eu não sei se alguém Vai voltar Então Vamos ver aqui Deixa eu ver Essa daqui Ah, minha tela tá Droga Não Caiu Todo mundo caiu Wi-Fi caiu Eu perdi Enquanto voltou a minha A minha internet O Wi-Fi caiu na hora Deixa eu ver aqui O Wi-Fi fica lento Gasolina Gasolina? Ah não Não preciso de gasolina Aqui Deixa eu ver aqui Vai essa Essa Deixa eu ver Essa Ah, mas a chatinha A chatinha Ah não A chatinha saiu Deixa eu ver Tem mais alguém aqui Aqui está o monitor Você pode tocar no monitor E verificar o número de jogadores Em cada sala Ah, esse é novo Oxigênio Depósito Comunicação Escudos Oxigênio Armas Navegação Enfermaria Elétrica Segurança Motor superior Utilferior E Reator Legal Vou ver aqui Vou lá rápido Opa Sapote Deixa eu ver Vá lá Vá lá Chatinha Vá lá Não, pode ser Toca Volta no banco Gente, eu vi o branco matando É o branco Qual o branco? Eu vi o branco matando Vá lá Não sei lá Vá lá Vá lá Se inscreva no canal. 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 Facebook. Se inscreva no canal. visão geral, caraca, é o que ele disse que eu matei, que eu não quero nem essa não credo, deixa eu ver o que ele faz, não acho que é essa daqui, deixa eu ver, deixa eu ver, sabotar, só botar tudo na radiação, na hora, tarefa rápida, tô na cafeteria, deixa eu ver aqui, aqui, essa minha visão tá aí, só botar aqui, vou, espera aqui, oxigênio, oxigênio, escolhi oxigênio, isso é outra coisa, droga, não escolhi é não, tá legal, que demora, é igualzinho do amontos, tá legal, vou só botar aqui, me espere mais um pouquinho, vai ter uma saudade, tá legal, energia, droga, essa é a segurança, toque no monitor para verificar as câmeras de vigilância em alguns cruzamentos e rastreios tripulantes, é, quando eu for tripulante, tá legal, pessoal, agora ferrou, agora ferrou, pessoal, vou para eletro, de novo, vou esperar aqui alguém e eu vou consertar aqui, isso é mais fácil, e aqui, deixa eu ver, tem mais, energia, acho que não, energia foi consertada, tá legal, só falta seis minutos para terminar, vou ter que matar mais um, deixa eu ver aqui, não, tem que ser uma pessoa sozinha, tem que ser uma pessoa sozinha, só tenho seis minutos, tá, uma pessoa sozinha, pode ser, pode ser, vai, toca, foi descoberto, e, de novo, aí, eu meio, entendi, i-io, meio, Se inscreva no canal. 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 E compartilhe com os amigos que vocês gostam. Ou que eu gravo mais. Sobre tripulante. Ou impostor. Aqui no Super Suiz. Inspirado pelo Among Us. Então vocês tenham gostado. Ative o sininho de modificações. É isso galerinha. Eu amo todos vocês. Fundo do coração. E fui.